Tão gurizadinha da DG Primeiro passeio do nosso Eros de bicicleta Passeio na bolsa ainda Ó só Acabando de vir na casa do Caô Fizemos um videozinho da hora Com o pitbull dele Pensa no cachorro lindo De noite Eu não garanto que a vocês Mas de noite Lá por mais sete, meia Vai sair o videozinho Passeando com o loco Pensa num pitbull lindo, cara Pitbull novão bem definido, mano Tão talhado Esse daqui que eu mostro já Porque a vocês Primeiro passeio do Eros De bicicleta E bolsa Memorando Errorizada Até o próximo video Tchau, tchau